Bem, pessoal, mais essa etapa que eu tinha passado a cola aqui, ó, no nosso maiôzinho e já, já, já colei ele aqui, as laterais, né, ele tá todo aqui, ó, aí agora a gente vai, tá enchendo o nosso corpinho, né, já que já colamos o nosso maiô. Eu vou passar, eu vou colocar aqui, ó, a fibra, vou ver se eu encho mais essa parte aí de trás, né, pra ela ficar aqui assim, ó. Bora lá. Bora ver se a gente vai utilizar essa fibra toda, né? Eu já tinha, como é que se diz, fechado aqui, ó. Coloquei um pedacinho de retalho, tá? E agora eu tô só enchendo aqui, ó, pra gente tá colocando o vestidinho, né, a nossa sainha. Esse maiôzinho aqui vai ficar com a sainha aqui por cima. Deixar ela com as colchinhas tudo cheinha. É bom demais, viu? Olha. Pronto. Aí aqui agora a gente vai... Passar a cola aqui, ó. Ó, cola de contato. Deixa eu subir com ela aqui, ó. Agora a gente vai passar a cola. Aqui é pra gente tá fechando. Vou ver se eu acerto fazer sem tá lambuzando o dedo. Ó. Aqui é pra gente tá fechando o dedo. 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 Espera aqui, né? Ela seca aí Enquanto isso Enquanto seca Vamos Está aqui Colocando aqui O nosso cabelinho Essa é a nossa tiara Que ela vem até aqui Então vamos passar cola Também, né? Olha Espalhar aqui, ó Jogo de pacete Fica aí, B Não, B Não vem, não Colando meu, não Pronto Agora vamos passar nessa parte daqui Deixa eu ver Isso vai até a altura da orelha, né? Aqui, daqui pra lá Que aqui é o nosso cabelinho Amarelinho Aí, soltei na altura da orelha Vai espalhar Pronto Pronto Sim, agora O que a gente vai fazer? A gente vai A gente vai Passar cola aqui também Que é a nossa polpa Essa polpa Esse cabelo Esse cabelo Esse cabelo tudo Coloquei É um EVA mais grosso, tá? Coloquei um EVA de 4mm Que era pra... Era não É pra ela ficar bem armadinha Vou deixar aqui no alto Sim, enquanto isso Vou estar recortando aqui A tiara Tem que ser com muita delicadeza mesmo Pra fazer bem feito Sem tá deixando excesso de cola Tá? E porque muitas peçazinhas cortadas Eu vou cortar aqui A saia E esse tempo que eu tô fazendo isso aqui É o tempo que as nossas partes lá Vão secando E a cola Seca rapidinho Não tem negócio de Demorar, não As modelagens Vêm tudo exata Aqui, ó Se eu quiser Eu boto uma rendazinha Na... Na barra, né? Mas eu não separei a renda ali Eu ainda vou ver Se eu encontro uma renda Mas se eu botar na renda Eu mostro o resultado A vocês Quase que eu jogava aqui Minha tiara fora Ai Bora ver 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 Ah, esse aqui Eu tenho que dar uma amolecidazinha Na sandricheira Né? Pra ela pegar o formato Peraí Né? Aqui eu vou mostrar pra vocês o formato Que ela vai pegar, viu? Acho que eu vou passar aqui um pouco de cola logo Nossa, muito excesso Não era pra ser excesso Eu tiro Né? Agora eu vou tirar esse excesso de cola Esperar secar aqui um pouquinho Pronto Enquanto isso eu vou amolecendo Descendo Vou esperar ela secar Porque esse formato aí da sainha é melhor quando tá seca, né? Bora deixar aqui Eu vou Passar logo uma cola aqui Instantânea nessa parte de trás Vou deixar aqui um pouquinho Não é isso E aí Vamos ver Aê, pessoal, vou fazer isso, ó. Não, bora botar a outra certa. Bora ver aqui. Isso. Aqui, ó. Aqui não era pra me ter colado antes de medir, mas vai dar tudo certo. Acostar. Muito linda essa boneca. Ela depois de montada, viu? Aí, na altura. Olha. Ai, que maravilha. Olha. Aí, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O que eu vou fazer aqui... É colocar a franja... Vou dar uma amolecidinha na franja... Pra ela pegar esse formato aqui, tá? Olha. É isso mesmo. Já pegou o formato. Eu... Eu... Eu ainda vou... Como é que se diz? Eu vou logo passar a cola aqui, ó. Sem tirar ele do lugar. Mas passando pouca cola mesmo. Olha. Olha. Tenho que botar a tiara aqui. Mas primeiro eu vou juntar as poupas. Cadê as poupas? Esse aqui... Com esse... Olha. Nossa LOL... Ela tá usando poupinhas. Óoooo. Tá bom. Tá bom. Jihy. recover. Bye. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha. Aí vou botar um... Só um pouquinho de fibra aqui. Olha. Que linda ela vai ficar. Agora eu não sei se a tiara... Eu passo depois. A tiara... Acho que eu já vou colocar logo. A nossa tiara. Nossa. Dei uma amolecida aqui na tiara. Olha. Isso. Que é acabamento perfeito. Tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó. Pronto. Agora aqui também. Passar a cola. Olha. A tiara. Olha. Agora venho com a cola aqui, ó. Pouca também. Porque... Eu tenho que estar dividindo aqui, ó. Tem que ver, né? Pra não colocar tortinha. Nossa. Pouca. Olha. Tchau. 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 E aí, aqui agora eu vou sombrear, pessoal. Ó, assim, deixa eu juntar aqui. Olha. Tá dando pra entender que a sainha a gente tá dando essa segurada aqui, ó, pra ela ficar essas preguinhas na hora de vestir. E é pra ela ficar nessa altura aqui, que é essa outra parte aí, a blusinha. Tá? Olha. Essa parte é aqui, ó, que eu vou colar. Assim. Deixa eu juntar aqui logo essas partes. E a cola já, né? E essa parte aqui, a gente vai colocar aqui, ó. Já era pra mim ter colocado antes. Deixa eu só marcar aqui a altura. Com essa costurinha aqui pra baixo. É isso. Ó, menina linda. É isso aqui mesmo. É isso aí. E aí... Passar cola, né? Vamos lá. Vamos lá. É isso mesmo. Aí aqui, ó. A manguinha. A gente cola aqui. Bora ver, bora ver. Isso. Esse lado. É isso aí. E na altura da blusinha dela. Aí a nossa LOL, a gente... A sainha, a gente pode até descer mais um pouquinho. Olha que charme. Deixa eu levantar. Vou fazer o rostinho dela aqui e colocar o sapatinho. Aqui é o lacinho. Aqui é o lacinho. Deixa eu ver o que que eu vou colocar. Uma tirinha. Aqui é o lacinho. E aí, ó. Aqui é o lacinho. Aqui é o lacinho. Vou passar um pouco de cola aqui. Vou pegar aqui, pessoal. Olha, esses olhinhos, deixa eu ver qual que eu vou escolher pra colocar aqui. Eu coloquei esse azulzinho. Deixa eu dar uma pausa aqui, né? Então, vamos lá, né? Vamos terminar aqui fazendo os sapatinhos. Vamos fazer a pomilha aqui, ó. Vamos fazer a pomilha. E a gente vai medir aqui. Vamos fazer a pomilha aqui. Vamos fazer a pomilha aqui, ó. Vamos fazer a pomilha aqui. Vamos fazer a pomilha aqui. O sapatinho é esse aqui mesmo. Aqui eu já coloquei a boquinha e os olhinhos. Deixa eu tá pegando a caneta aqui. Vamos fazer a pomilha 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 aqui.